Barbie Baby Berry? Hmm... Escape! Escape! Hmm... Ah... Hmm... 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 Oh... Hmm... Hobux? Oh, no! No, no, no! Hmm... Barbie? Oh, Barbie! Ah! No, 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 no! Ah, no! Tchau! 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 Hum Hum Wow Amém. Amém. Hum. Quem? Uou Ah Não, não Não Castele Ah Storage room Ah Respond Ah 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 Jump Jump Ah 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 Speed Speed Bust Close 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 Ah Ah Speed Bust Yes What? Look Speed Speed Whoa Whoa Jump Fly Fly No No Fly 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 No Fly 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 Escape! Yeah! Hmm! Oh! Uh! Jump Bust! Hmm! Yes! Uh! Robux! Hmm! No, no! Race! Race, Race! Fly! Hmm! Oh! Yes! Oh! Winners! Não Escape Yeah